A PEC, aliás, vai ser votada já a expectativa de ir na próxima quinta-feira, né, Carla? No retorno aí do recesso parlamentar, a comissão lá na Câmara deve se reunir. Como é que estão essas tratativas e essas reações também aí, a mais essa fala do presidente? Ô, Diego, é interessante porque o governo tem que fazer algumas escolhas, né? Na volta do recesso, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer e tem acordado com o próprio presidente Arthur Lira a retomada da agenda econômica. Se a gente coloca questões como a PEC, que tudo bem, está na comissão, ainda demora para chegar ao plenário, mas atrapalhando essas articulações, o governo tem que fazer uma conta aí sobre o que ele quer, né? Enfim, não dá para avançar tudo ao mesmo tempo. Então, tem alguns auxiliares do presidente aconselhando que, enfim, não necessariamente o presidente segue esses conselhos, claro, mas aconselhando que o presidente deixe um pouco de lado essa questão, porque vai ter aí, ao longo da semana, um desgaste com o judiciário, com o TSE e com o STF, por conta das consequências das declarações da live, e se concentre no Congresso para o que eles estão chamando aqui, Diego, de buscar os resultados desse efeito Ciro Nogueira no governo. O líder do governo, Ricardo Barros, está ali também ainda envolvido na CPI, quer depor, mas o depoimento dele deve ficar mais para o fim do mês, tem articulado ali com o Arthur Liri e outros líderes para tentar fazer avançar a pauta econômica. No Ministério da Economia, existe a expectativa, inclusive, de que na primeira semana agora da volta do recesso, possa ter um pouco da retomada dessa agenda. Só que agora, se a gente focar a energia da base e das articulações para a PEC do voto impresso, do voto auditável, enfim, como se queira chamar, isso vai dividir e, provavelmente, o presidente Arthur Lira, hoje, nessa entrevista, nessa live, deixou um recado muito claro. Se ele acha que não vai passar, é porque não vai passar. A gente sabe que o presidente da Câmara, o maior poder que ele tem na mão é justamente a agenda, a pauta. Então, se ele acha que não vai passar, é uma PEC, são 308 votos necessários, seria preciso uma mobilização muito grande. Enfim, o governo aposta que pode pressionar, o governo do lado de quem está do lado do presidente Bolsonaro na defesa dessa pauta do voto impresso, que as manifestações que estão aí, talvez, programadas para o próximo domingo, o presidente falou sobre ela na live de ontem, possa tentar dar algum tipo de pressão nos parlamentares para que se coloque o tema em debate e se leve o tema ao plenário. Mas, diante dessa fala pública, hoje, do Arthur Lira, Diego, a gente começa a pensar que não vai prosperar. E aí, a gente tem que começar a ver quais são os efeitos disso e se o Bolsonaro vai ser convencido de que é melhor deixar essa briga de lado, enfim. Mas o problema é que, mesmo que ele deixe agora essa briga de lado, Diego, a gente está vendo agora o que vai ser uma prévia de 2022, né? Vai ser muita chiadeira, muita teoria da conspiração, muita divulgação de fake news, enfim. E muito combate a tudo isso, por isso também nosso trabalho é fundamental. Mas, assim, vai ser... Eu, na Câmara, acho que o governo vai... Tem gente tentando fazer com que o governo, principalmente o pessoal da área econômica, né? Deixe de lado essa pauta, digamos, ideológica para que se possa, pelo menos, ter uma retomada da agenda, né? Para poder ter algum efeito mais prático aí das ações do governo.